Olha que barulho, vamos testar esse Olha lá, vai pegar a bordo de sua mãe Onde você achou essa pipoca ai? Ai meu xj, eu estou trazendo Enga com Engaça três vezes que penetra Resultados esses três vezes E vai cair Vai Chefe, pô Aê 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 Olha lá, olha lá Te machuca sozinho 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 Te machuca sozinho